Aplausos Menina, sou é homem, menina, sou é homem, como sou Nunca vi rastro de copa, nem coro de nuvens homens Se eu ver o bicho pega, se eu ficar o bicho bom Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem Menina, sou é homem, menina, sou é homem Quem é? Diga pra mim quem é essa Eu mesmo? Eu quero que vocês me respondam quem é essa Aplausos, sem vergonha, sem cultura, rapariga do empurro Chega na cara dele e canta assim, ó Quem é o gostosão daqui, sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui, sou eu, sou eu Tá com pau! Aplausos 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 Corró A3 Vamos lá J Júnior de Sara Andrade Ok, queria pedir Os dois casais professores Marcelo Chocolate chega aqui, não vem aqui na frente Cristal e Kachuska